Trabalhando com a mesma editora, que é a editora Giz, em seguida eles comentando, ah, vamos fazer mais um livro, etc. Eu não tinha outro livro, pronto, eu tinha acabado de ganhar um prêmio, que foi um prêmio de crônica do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, o Simpro-MG. Eu acabei de me inscrever num concurso do Simpro e ganhei o primeiro lugar numa crônica chamada justamente A Máquina de Ensinar. E nessa época eu estava muito envolvido com um programa genial, que infelizmente praticamente acabou, está acabando, infelizmente, chamado Proler, que é o programa de incentivo à leitura, na época era do governo federal. E o Beraba tinha uma tradição, tinham vários professores, professoras, a professora Tânia Ulloa, a professora Adriana Fonseca, vários professores e professoras envolvidos com o programa Proler, faziam uma reunião anual, às vezes até duas, chamado Prolerzinho. E o grupo do Proler em Uberaba envolvia não só Uberaba, mas Delta, Canflorido, Viríssimo, Pirajuba, Frutal, não vou me lembrar de tudo. E eu resolvi, eu achava um programa muito interessante, um programa que eu precisava ter todo o apoio do governo, infelizmente não tem. E eu então resolvi, influenciado pela minha participação no Proler, eu resolvi selecionar aqui todas as crônicas que tivessem alguma relação com educação e com livros. Então, por exemplo, Bibliotecas para o Futuro, certo? Então, vamos ver mais um aqui. Você recebeu uma mensagem sobre a questão da internet, quer dizer, não deixe de ler mesmo, árvores e livros. A gente era muito questionado, ah, mas ao fazer um livro você está derrubando uma árvore. Sim, mas você está plantando mais uma, mais duas, mais três. E outra coisa, não se faz livro com papel de arueira, de bálsamo, de jequitibá, etc. Eucalipto, é uma coisa diferente, né? Enfim. Então, eu fui questionando essas coisas. Só que foi justamente o momento, esse livro de 2014, em que o Brasil começa a entrar numa situação política negativa, ruim, de muito acirramento das coisas. Isso acabou afetando, principalmente, o aspecto cultural, a literatura, né? Embora ele tenha sido também lançado na Bienal de São Paulo, vendeu muito bem nos dias da Bienal que eu estava lá em São Paulo, ele não teve o marketing, não teve... Mas, por outro lado, felizmente, praticamente esgotou. Principalmente, ele teve uma boa recepção da parte de professores. de professores. Então, mas, enfim, acabou, passou.